Tá ficando mais difícil, só vai sobreviver o esporte no final. Faz tempo que eu não vejo a Vitória aqui. Eu acho que faz tempo. Vamos lá, galera. Na aula passada, a gente viu variáveis qualitativas e efeito de interação. Então, com isso que a gente viu na aula passada, a gente viu todos os passos básicos para fazer uma modelagem decente. A gente vai incluir variáveis no modelo, vai saber interpretar os betas, vai saber também comparar modelos em função do fio quadrado ajustado, vai saber fazer testes de hipóteses para cada um dos betas, e conjuntamente também. E vai saber interpretar as variáveis quantitativas normais, aquelas que a gente coloca direto. Também já sabe interpretar termos quadráticos, também já sabemos interpretar qualitativas, e vimos que dá para incluir efeito de interação. Interpretação um pouco chata, também não é impossível, mas dá para fazer. O que a gente vai ver daqui para frente, até a prova? A gente vai ver algumas coisas que são para refinar a nossa análise. Porque assim, na verdade, é assim, qualquer cara, qualquer pessoa, conseguir pegar o código na internet, rodar o código no R, e obter o resultado. E muita gente faz isso, de fato. O que vai diferenciar a gente de outros caras, é que a gente vai saber se no somador está bom ou não. A maioria aplica, tem o R quadrado e acabou. Então a gente vai verificar o nosso modelo, porque o nosso modelo foi construído sobre um conjunto de várias hipóteses. Então agora a gente vai verificar essas hipóteses. A gente vai falar um pouco de uma introdução, vai falar uns tipos de recíduos, por enquanto a gente só conhece o chapéu, aquele recíduo. Vamos ver alguns gráficos de recíduos, vamos ver o que é heterocerticidade. E com isso a gente vai acabar a aula de hoje, falando um pouco sobre algumas suposições. Então, bom, o nosso modelo, ele foi construído sobre seis suposições. Na verdade, sobre cinco, a hipótese seis é simplesmente para, não simplesmente, a hipótese seis é incluída para fazer inferência. Mas a gente já viu também que em grandes amostras, a gente consegue flexibilizar a hipótese seis. Quando o N for grande, tudo continua valendo. Mas quando o N for pequeno, a gente vai ter que verificar isso aí. Mas bom, a gente tem seis hipóteses. O que acontece se alguma dessas hipóteses não é verificada? Quer dizer, se alguma dessas hipóteses não acontece? A não verificação dessas hipóteses, ela pode levar a resultados instáveis. Ou seja, se a gente pegar uma amostra completamente diferente, os resultados podem ser muito diferentes, inclusive as conclusões poderiam ser opostas. E logicamente que isso não é uma coisa desejável. Porque, pensa comigo, se nossa amostra for de fato representativa da população, as conclusões que a gente tirar da nossa amostra para a nossa população deveriam continuar sendo válidas se a gente pegar outra amostra. Tudo bem que o beta-chapé pode mudar um pouco, mas se a nossa amostra for de fato representativa, não deveriam acontecer absurdos mudando de amostra em amostra. O problema é que se essas conclusões não forem verificadas, vão acontecer vários absurdos quando a gente troca de amostra em amostra. E isso vai invalidar tudo o que a gente fez, no fundo. A questão dos padrões que a gente tem quando ajustamos o modelo, ou seja, o R quadrado, o teste T, o teste F, eles não nos permitem saber se alguma das hipóteses foi violada ou não. Então, a gente vai precisar de outras ferramentas que nos ajudem a descobrir se alguma hipótese foi ou não violada. Então, quem nos vai ajudar nessa tarefa são os recíduos. Todo mundo sabe que os recíduos são dados por essa equação aqui. O chapéu é basicamente a observação verdadeira menos a estimada, menos ajustada pelo modelo. E o que a gente vai fazer chama-se de análise de recíduos. E que não é mais do que uma maneira eficaz de descobrir vários tipos de inadequações no modelo ajustado. Essas inadequações são violações das hipóteses. Então, no fundo, a gente vai pegar os recíduos, analisar os recíduos para verificar se as hipóteses são verificadas ou não. Além do recíduo padrão que a gente conhece, tem um recíduo que se chama recíduo estandarizado ou padronizado. Se vocês veem o Y chapéu, ele é basicamente quem? Ele é X transposta pelo beta chapéu. Tá? E quem que é beta chapéu? Beta chapéu é X transposta X, tudo isso a menos 1, X transposta Y. Ou seja, se a gente fatorar o Y, a gente vai ter que 1, 1 não, desculpem, identidade, menos esse cara aqui que a gente está chamando de matriz H, tudo isso multiplicado por Y, é nosso U chapéu. Ou seja, esse cara é nosso U chapéu. é normal a gente querer padronizar esse U chapéu pelo desenho padrão do U chapéu. Então, por exemplo, a gente sabe que a variância do nosso iésimo residual, esse U chapéu é um vetor, você pode ver que é um vetor, então a gente quer um elemento, a gente vai multiplicar por um vetorzinho aqui cheio de zeros e vai ter um número um iésimo posição, isso vai dar para a gente o chapéu. Só que esse cara aqui, eu vou chamar de esse outro cara aqui, I, D, Izinho. Por que? Por conveniência, porque eu vou utilizar a propriedade de esperança, que eu sei que ele vai sair aqui, ele vai sair aqui quando é transposta. E a variança do meu chapéu, né, que é quem? Um menos H, né, a variança do meu chapéu vai ser simplesmente sigma quadrado, tudo isso multiplicado por um menos H, e I. E quem que é H, e I? É a iésimo diagonal da matriz H maiúscula. Então, precisa essa conta toda só para falar que a variança do iésimo residual é dada por esse cara aqui, que está no final da equação. Aí não tem nada que se preocupar, o computador faz tudo para nós. Então, quando a gente quer padronizar, a gente faz o quê? A gente divide, tira a média e divide pelo desafio padrão. Só que a média dos i's é cero, é por construção. Estamos falando de estimuladores de mínimos quadrados, então é cero. a gente simplesmente tem que dividir pela raiz quadrada a variância para ter o recíduo padronizado ou estandarizado. Então, esse ERI, a gente chama de recíduo estandarizado, estandarizado por quê? Porque estamos dividindo pelo desvio padrão desse UI, e vai ser um dos tipos de recíduo que pode nos ajudar na nossa tarefa de análise de recíduos. Mas existe outro tipo de recíduo que chama recíduo estudiantizado. Tá? E basicamente é o seguinte, essa anotação, o chapéu embaixo tem um i entre parênteses, é quem? Aí, essa é uma observação, menos a estimativa do Y chapéu sem considerar a i, essa é uma observação. Como assim, professor? Imagina que você tem sua amostra de N elementos, tá? Você tira a linha I da i, essa é uma observação, ajusta o modelo e vai fazer uma predição do 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 X chapéu. Esse cara aqui dá pra provar, na verdade, que isso aqui é nada mais do que isso aqui, e se dividir você esse cara pelo desvio padrão dele, de novo, a gente vai declarar o devio padrão 5, considerar essa observação, a gente vai ter o recido estigmatizado afinal das contas você vai chegar a que tudo isso aí é esse cara aqui é só para vocês entenderem na intuição quem que é o recido padrãoizado é o residual, o iésimo residual dividido pelo devio padrão e o recido estudiantizado é o iésimo residual só que na hora de acusar os residuais, a gente não considera na hora de ajustar o modelo a gente não considera o iésimo elemento faz a conta toda só que no final a gente faz um monte de conta e chega aqui na verdade, a gente não precisa ficar estimando o modelo toda hora porque a gente vai chegar aqui que esse ui embaixo e entre parênteses, esse cara vamos dividir pelo devio padrão dele e vamos obter esse ti que vai ser outro tipo de recido vocês só pensam em calcular ele se você dá um comando no r ele calcula para vocês mas para a gente entender por que esse recido é importante? porque, por exemplo, vamos supor que aí essa observação é uma observação muito esquisita e quando você inclui no modelo vai começar a dar qualquer coisa se você estimar seu modelo assim, essa observação você não vai ter mais essa observação esquisita então ele vai conseguir estimar um modelo muito mais muito mais consistente sem ser influenciado por essa observação esquisita basicamente, no fundo, é isso então temos esses esses mais dois residuais temos o ui que é o residual padrão que a gente tem temos o rei que é o residual padronizado e o ti que é o residual estudiantizado a gente prefere sempre trabalhar com o residual estudiantizado mas existem outros também e com esses residuais a gente vai verificar que outliers ou seja, valores extremos e as hipóteses do modelo linear clássico que são as hipóteses 1 até 6 que a gente viu por exemplo como é que a gente calcula esses residuais a gente ajusta o modelo aqui não faz nada ajusta o modelo qualquer se a gente colocar esse comando aqui ele vai dar o chapéu os residuais se a gente colocar esse comando aqui ele vai dar os residuos padronizados e se a gente dar esse comando aqui ele vai dar os residuos estudiantizados ou seja, pra gente não tem muita diferença na verdade não tem muita dificuldade as coisas porque estamos a um comando de distância e calcular as residuais que a gente quer mas é importante saber qual que a gente como que tem construído cada um para saber qual utilizar então gráfico de residuos a gente já sabe já sabe quais são os tipos de residuos a gente já comentou que vamos preferir sempre os estudiantizados agora vamos fazer os gráficos com eles vejam esse gráfico aqui por exemplo esse gráfico aqui é um ajuste de uma reta de regressão distância e velocidade nesse do meio temos uma observação atípica que a distância está muito além do que está com os outros caras e vejam que a reta azul ela foi levemente influenciada não foi? ela tem um pouquinho de influência ela cresceu um pouquinho mas vejam que se essa observação esquisita for esquisita tanto para a distância quanto para a velocidade olham como mudou a reta a reta ficou com uma pendente uma inclinação muito mais forte ou seja a gente precisa detectar essas observações essas outliers porque eles podem estragar nosso modelo eles podem dar uma reta muito diferente daquela reta que a gente gostaria então para detectar esses outliers logicamente que aqui por exemplo a gente consegue detectar eles porque estamos em uma regressão simples mas quando a gente vê uma regressão múltipla como é que a gente faz? é muito mais complexo então existe alguma forma de fazer isso a gente vai fazer um gráfico que vai ter os valores estimados o y chapéu no eixo x e os residuais no eixo y tá os residuais ser espiritizados pode me escrever alguma coisa aí ah para entender a função a função vai ficar clara no próximo slide mas basicamente a ideia é assim que às vezes quando o recido padrão e o recido padronizado a gente não consegue detectar muita coisa tá e fica muito mais claro muito mais fácil de detectar quando a gente utiliza o recido espiritizados e por isso que a gente acaba escolhendo ele basicamente isso você poderia tudo que a gente está fazendo aqui você poderia fazer como os três tá mas aquele que vai te mostrar mais coisa é o recido espiritizado bom a gente vai ser gráfico né no eixo x vai pegar o y no chapéu no eixo y vai pegar os residuais se algum ponto estiver muito afastado dos outros ele será possível outlier e só para ilustrar que a gente é serográfico eu fiz uns três tipos de recidos mas como falei o estudiantizado é o preferido aqui temos na primeira coluna na primeira linha temos os recidos o chapéu os clássicos lá do meio temos os padronizados e na última temos os estudiantizados e lógico na parte da direita são os dados sem outliers na parte da esquerda são os dados com outliers nos três gráficos você vê um cara que está fora da curva vamos falar assim fora do padrão você consegue detectar nesse caso os três mas às vezes com outliers não é tão marcado assim nem no primeiro nem no segundo nem na segunda linha você vai conseguir ver você unicamente vai conseguir ver com os recidos estudiantizados tá mas você se quiser pode fazer os três eu já prefiro fazer direitos estudiantizados sei que vai me ajudar mais tá e esse primeiro esse primeiro gráfico o y chapéu está aqui no eixo x e no eixo y está o residual vamos focar nesse que está no no canto inferior esquerdo vemos que temos um cara padrão esse cara pode ser sim um outlier precisa de mais atenção outro gráfico que é interessante é o gráfico de probabilidade normal tá esse gráfico é importante mas a gente precisa verificar a hipótese de normalidade ou seja quando a gente tem poucas observações por que poucas professor quando a gente tem muitas a gente teremos sentado o limite a gente utiliza grandes amostras e a gente continua fazendo inferência mas quando temos amostra pequena a gente só pode fazer inferência se tivermos normalidade além de nos falar se tem ou não normalidade ele vai nos falar também as causas da distribuição são mais pesadas do que as causas da distribuição normal vai nos permitir identificar as simetrias tá a gente vai utilizar esses dois comandos que que normal que que enorme aqui nesse normal aqui você vai colocar os residuais tá e que que lá é pra transformar linha que eu vou mostrar o seguinte sobre a normalidade a gente espera que todos os pontos estejam na linha para mostrar o que que eu fiz eu simulei quatro tipos diferentes de dados um deles normal uma com uma distribuição t outro com uma distribuição assimétrica positiva e outro com uma distribuição assimétrica negativa só pra ilustrar em todos eles eu apliquei o que? o que é enorme o conjunto de dados que são residuais e o que é line o que é enorme vai aparecer os pontos e o que é line vai traçar a reta vejam que no caso da normal quase todos os pontos estão na reta no caso da distribuição t que tem caudas um pouquinho mais pesadas do que o som normal vejam que no final os dados começaram a ficar afastados da reta a maior parte que está no centro ficou na reta mas a parte que está nas caudas ficou fora da reta e quando temos a simetria vejam o que acontece grande parte dos dados está fora da reta para cima da reta na verdade para cima na direita e quando temos a simetria negativa muitos estão abaixo da reta do lado inferior esquerdo então o que a gente espera encontrar espera encontrar gráficos dessa forma quando encontramos esses caras qualquer coisa diferente desse normal a gente suspeita de falta de normalidade eu testei é uma amostra pequena a gente não pode confiar nas diferenças não professor sim perdão então nesse caso quando a gente encontra a amostra na amostra essa assimetria enfim essa divergência da normalidade por exemplo ali no no student t a gente percebe ali mais ou menos que a partir do menos 2 e até o 2 a amostra quer dizer o modelo é confiável a gente faria um filtro então nos dados para desconsiderar os valores inferiores a menos 2 e maiores que 2 não não a gente não faria isso a gente faria é a seguinte por exemplo se você tiver a sinetria você pode tentar aplicar uma transformação nos dados para os dados simétricos no caso de você ter casas muito pesadas se você tiver um pouco a tamanho da amostra você as conclusões que você começar a pegar das suas tabelinhas você não vai confiar 100% nelas porque você não está satisfazendo as suas posições o ideal é assim a gente tenta verificar se a gente não verifica a gente tenta fazer uma transformação nos dados se valer a pena para tentar verificar se a gente não consegue a gente simplesmente vai falar de assado porque você não vai poder confiar nos resultados mas não acaba sendo um problema muito grande isso aqui porque geralmente a gente trabalha com uma amostra grande isso aqui é o caso de a gente ter uma amostra muito pequena mesmo mas mesmo que a gente tenha uma amostra grande você mesmo já mostrou para a gente que pode acontecer mesmo numa amostra grande por exemplo a partir de determinado padrão não critério por exemplo sei lá mulheres com escolaridade inferior a 3 anos a gente não tem muitos dados sobre isso especificamente no banco ainda que ele seja extenso e aí a minha dúvida é quando é que a gente vai ter a certeza de que essa anormalidade foi gerada por um modelo que não foi ajustado corretamente ou pelo tamanho da amostra enfim ou por a gente estar filtrando alguma coisa errada a mais ou a menos na amostra entendi por exemplo no caso das mulheres com menos entre essa escolaridade provavelmente pode ser que ele seja normal que você no modelo percebe que é normal porque ele ajustou o melhor que conseguiu nesse caso que você deve ter cuidado é na interpretação que está muito fora do teu conjunto de dados vamos supor vamos supor que o conjunto de dados vai até mulheres desde mulheres com 4 anos de escolaridade até 12 se você quer interpretar para uma mulher com 1 ano a interpretação que você vai ter vai ser péssima porque você não tem como avaliar isso não significa que os dados que você vai ter aqui eles vão fugir da normalidade são problemas distintos sabe no caso de você ter resultados esquisitos como a gente viu nos casos anteriores você simplesmente deve restringir seu parâmetro seu campo de interpretação e nos dar conclusões de dados que estão muito além da tua amostra muito fora da tua amostra e no caso aqui de uma normalidade a gente tem cuidado na hora de interpretar os betas por exemplo aquela estatística T e estatística F tudo isso é baseado no caso isso é normal se a amostra for pequena e você não vê a normalidade você não vai confiar nos inferências porque você não tem a normalidade no caso pior você sente e chora porque não tem muito o que fazer ao menos que você faça uma transformação nos dados e depois de transformar ela você obtenha a normalidade e você comece a interpretar sim os dados transformados qual seria um caso de não normalidade de amostra o caso mais palpável é assim depende muito do conjunto de dados assim de cara você não consegue falar isso daqui não vai ser muito normal mas por exemplo imagina que Y é discreto a expressão normal é contínua mas se isso não é discreto provavelmente você não vai ter normalidade no seu gráfico mas na grande amostra você vai falar não vou me importar tanto com normalidade porque em grandes amostras eu consigo fazer diferente mas em pequenas amostras você vai falar talvez o modelo que eu estou utilizando quando o meu Y é uma variável contínua não seja mais apropriado por um Y que é discreto e o gráfico de probabilidade normal ele também nos ajuda a detectar outliers vamos supor que tudo é normal mas temos dois outliers vocês veem que aqui no gráfico esses dois caras ficaram bem afastados então a gente identificou também por outro critério que esses dois caras poderiam ser outliers e por que que por que que é perigoso lembre-se desse gráfico aqui a reta verdadeira é essa aqui a que deveria ser mas a presença de outliers ela pode afetar bastante nossa reta e complicar vai complicar os beta chapéus a interpretação que você vai ter vai ter tudo uma consequência então a gente falou de de alterações atípicas tem uma outra tem uma hipótese que a gente sempre assume vou botar aqui que é hipótese de homossexasticidade que é hipótese 5 variância constante a gente está assumindo sempre que a variância dos residuais dos erros na verdade é constante mas pode ser que não seja e de fato isso acontece com bastante frequência então se eles não é de novo toda a referência que você fez você não pode confiar porque está errada você vai ter que corrigir o problema de alguma forma fazendo uma transformação se você não consegue tem forma robusta que a gente vai ver mais pra frente de como a gente fazer inferência considerando como os t's a heterossexasticidade e como você verifica no gráfico lembre-se que o gráfico que a gente fez no começo é no eixo x os y chapéu e no eixo y teremos quem os que se identizados aqui tem quatro padrões diferentes vocês veem que no primeiro padrão não tem padrão de nada no primeiro gráfico superior à esquerda está tudo mais ou menos aleatório não tem uma faixa mas já no gráfico da direita você vê que você consegue formar um triângulo quer dizer que tem partes onde tem mais variabilidade do que outras ou seja tem valores de y chapéu onde os residuos tem uma variabilidade maior a mesma coisa você vê no gráfico inferior à esquerda para alguns valores de y para aqueles que estão no meio e isso no chapéu na verdade você tem que os residuais tem uma variabilidade maior do que para os valores que estão nos extremos nesse último caso a variabilidade é quase a mesma naquele que está no canto inferior direito mas você não vê que tem uma reta aí você viu uma parábola aí então aí você suspeita não de homocidatividade mas suspeita que talvez você esqueceu incluindo o termo quadrático aí no teu modelo que ele poderia ter pegado aquela parábola aí então você vê que o gráfico dos residuais ele está ajudando a ver várias coisas está ajudando a ver dados atípicos se a gente observar um padrão onde a gente vê que a variabilidade dos residuais muda dependendo dos valores do y chapéu a gente suspeita que não temos uma elasticidade e se a gente observar um padrão como aquele último inferior direito a gente vê que a gente não tem uma reta a gente tem uma parábola uma nuvem de pontos uma parábola a gente suspeita se a gente de fato incluiu se a gente capturou a forma funcional do modelo todo então o modelo A que era o modelo esse cara aqui o modelo A o modelo está aparentemente ok ou seja você pegou a forma funcional e homocedástica no modelo B e C que é esse cara aqui e esse cara aqui vocês veem que não tem homocedasticidade porque que o residuo a variabilidade do residuo está variando para os valores dentro do chapéu então você vai falar putz aí isso indica que a variância dos erros não é constante e se encontrar desculpe e se encontrar um padrão como esse último aqui você vai suspeitar que não tem linearidade uma coisa importante que os gráficos dos residuos tem que ser feito como Y no chapéu não é como Y quando Y no chapéu muito cuidado aí que muita gente confunda faz com Y não é com Y no chapéu residuais versus sídios no chapéu tá residuais versus sídios no chapéu então beleza a gente já viu que graficamente a gente consegue ver outliers falta de homocedasticidade e não linearidade que são todos as últimas duas são hipóteses do modelo a gente também pode ver através de alguns gráficos se existe alguma sequência dos residuais por quê? porque uma das hipóteses ou das suposições é qual? deixa eu botar aqui a hipótese 2 a gente já viu linearidade dos parâmetros a gente pode encontrar uma forma de alinear variados já viu normalidade já viu vamos ver a amostra aleatória se a amostra é aleatória os erros os residuais os erros vão ser aleatórios se é aleatório a gente não deveria encontrar padrão nenhum nesses residuos mas a gente não observa residuos a gente só observa residuais desculpa a gente não observa erro a gente só observa residuais então como os erros deveriam ser aleatórios a gente como não tem os erros vai pegar os residuais e a gente esperaria o quê? não encontrar padrão nenhum se a gente encontrar algum padrão a gente vai duvidar de que os erros são aleatórios então até agora a gente viu gráficos que nos ajudam a detectar interoaceticidade na linearidade e normalidade agora veremos dois gráficos que nos darão uma ideia sobre a correlação dos residuos lembre-se que foi uma amostra aleatória independente identicamente distribuído ou seja a correlação é zero se tivermos alguma correlação a gente duvida da suposição que os erros são independentes identicamente distribuídos vamos ver um gráfico de sequência que é um gráfico de estereotemporal a gente vai pilotar vai fazer um gráfico dos residuos na ordem que apareceram na nossa amostra e vamos fazer uma função que se chama função de autocorrelação a gente vai calcular a correlação do tempo i com o tempo i-1 do tempo i com o tempo i-2 do tempo i com o tempo i-k lembrando sobre a hipótese 2 os erros são não correlacionados hoje independente na weblag então esperamos também que os residuos sejam não correlacionados e esse é um gráfico ter esse plot faz um gráfico de sequência temporal esse é um gráfico como apareceram os dados aí você não é padrão de nada mas se você observar algum padrão você vai duvidar esse gráfico aí é também mais difícil de você enxergar se você não tem muita experiência mas esse aqui é chave o que é esse gráfico? esse é gráfico ACF é função de autocorrelação tá ele está plotando o primeiro é a correlação do resíduo com ele mesmo um cara com ele mesmo vai ser um né depois de ser o residual com o residual um tempo atrás o seguinte com dois tempos atrás três quatro cinco tempos atrás o que você espera? se não tem correlação correlação deve ser cero essas bandinhas azuis aqui significam todos os residuais todas as barrinhas se a barrinha estiver dentro dessas linhas quer dizer que esses valores que são diferentes de cero se você fizer um teste de hipóteses se esse valor se a correlação do erro tempo I com o tempo I menos um for cero você vai obter que é cero então você espera que todos os caras tirando o primeiro que sempre vai ser um eles vejam dentro se não estiverem dentro você tem muita coisa que está a modelar ainda tá o que pode acontecer é que às vezes você tudo está dentro e sei lá o 20 está fora geralmente a gente considera apenas os primeiros pode ser que você encontre um caso fora está dentro da aleatoriedade não tem problema mas principalmente você foca nos primeiros caras e tenta ver que todo mundo esteja dentro se não estiver dentro porque você não modelou tão bem esses dados assim você precisa caprichar mais na modelagem encontrar outra variável e tudo mais então vou fazer uma resumo até agora o que fazer após ajustar o modelo a gente vai fazer um gráfico de sequência e um gráfico que eu estou com relação a enlouquecidos se todo mundo estiver dentro da banda das bandas azuis maravilha se não estiver você vai ter que voltar no seu processo de modelagem para tentar modelar de novo porque no final você quer que todo mundo fique dentro da banda professor não entende muito bem o gráfico de SF dos resíduos você pode voltar novamente a interpretação se todo mundo estiver dentro das bandinhas as bandinhas azuis a gente vai falar que no fundo os erros são não correlacionados aquilo que a gente quer nossa hipótese é que estamos pegando uma amostra relatória independência então a gente vai pegar aqui uma condição mais fraquinha que é na correlação correlação 0 para a gente vai ser aceitável se o cara estiver fora vamos supor que o primeiro carinha está aqui o primeiro sempre vai ser outro o segundo carinha estiver fora da banda significa que a gente não modelou também porque se a gente tivesse modelado bem tudo estaria dentro da banda então a gente espera que quando o nosso modelo final estiver pronto todo mundo esteja dentro dessas bandinhas todos os residuais como é que a gente encontra quem é esse cara que não é um cara é na verdade é correlação dos caras você vai ter um vetor de residuais imagina que você coloca no seu céu você desloca para frente para trás tira tira a primeira posição dos cantos e calcula a correlação isso que faz esse cara você desloca para baixo uma célula no seu calcula a correlação da primeira com a segunda coluna se ela for perto de zero é ótimo se ela for muito grande você duvida fala putz acho que fiz uma coisa errada na minha modelagem beleza então o que faz a gente ajusta o modelo com tudo que a gente aprendeu até a aula anterior pega a interação o quadrado o coletivo pega tudo faz o gráfico de sequência ou bem mais fácil uma função da correlação dos residuos se todo mundo estiver dentro das bandas a gente comemora se não estiver se estiver um cara fora da banda a gente chora porque tem que ver tudo de novo tá depois vai fazer um gráfico dos residuos versus o valor ajustado você fala putz tem um cara que está fora o que eu fiz errado vamos ver a gente vai fazendo um gráfico dos residuos versus o valor ajustado para ver o que e pode ser que você falhou porque temos não temos homocerticidade então a gente vai ter que fazer uma transformação fazer alguma coisa ou pode ser que a gente nem encontre a forma funcional vê que que faz o gráfico tem uma curva aí você vai falar putz eu esqueci de incluir algum quadrado aí na modelagem então você vai ter que analisar e ver se a gente consegue criar algum quadrado se tivermos uma amostra pequena a gente faz o gráfico de normalidade se não a gente nem faz e também verifica se existem outliers se você verificou tudo bonitinho você comemora porque você tem um modelo até agora quando a gente viu aceitável se você viu que isso não está funcionando você chora porque tem que fazer tudo de novo e aí começa a parte chata de fazer tudo de novo tudo de novo tudo de novo até você conseguir um modelo que vai ter todo mundo dentro das bandas que não vai ter alguma forma esquecida do gráfico dos recíduos com os valores ajustados e que pode ser que tenha valores extremos mas a gente vai tentar tirar alguns casos depois a duas horas vamos ver se esses valores extremos influenciam ou não mas a gente faz todos os gráficos para verificar se a nossa modelagem está certa então a gente deteta os problemas sempre a gente detetou o problema o que fazer agora que a gente detetou o problema então vamos ver primeiro o que fazer se a gente deteta heterossexasticidade então para falar de heterossexasticidade vamos falar primeiro o que é homossexasticidade homossexasticidade significa o que? que a variante do erro condicional no x ele é constante essa condição dessa hipótese é necessária para fazer os testes t os testes c os intervalos de constância para a beta ou seja se ela não não é verificada a gente não confia mais nem no teste t nem no teste f nem nos intervalos de confiante para a beta e quem que é heterossexasticidade e simplesmente não homossexasticidade a gente gostaria de encontrar homossexasticidade tá mas pode ser que a gente não encontre então a gente vai ter que fazer algum tratamento na nossa modelagem para continuar então o que que vai acontecer quando a gente tem falta de homossexasticidade ou heterossexasticidade ele vai afetar nossa variante do beta chapéu então como os intervalos de confiança e os testes de hipóteses dependem da variante do beta chapéu os intervalos de confiança não são mais válidos os testes de hipóteses não são mais válidos e as estatísticas utilizadas para testar as hipóteses não são mais válidos ou seja a gente não vai chegar à conclusão nenhuma tá então na presença de heterossexasticidade a gente precisa corrigir a estimação desse beta chapéu né no final robusta e para isso vamos utilizar o estimador de white o estimador de white é um estimador da variância que é robusta de heterossexasticidade tá que a gente vai utilizar ele para conseguir fazer os testes de hipóteses tá então esse daqui é o nosso modelinho é o superquecer aqui nosso modelinho esse daqui é um estimador de mínimos quadrados então sobre heterossexasticidade a gente tem que que a variância desse cara é sigma i quadrado né então quando a gente explicar a variância a gente vai ter essa fórmula aqui né esse cara é constante esse cara vai ser o quadrado esse quadrado vai ser a variância de ui porque a variância do ui com distância x é sigma i quadrado né se esse sigma i quadrado fosse conhecido acabou o problema né mas como é desconhecido a gente precisa estimar esse cara né substituir esse sigma i quadrado porque ele é desconhecido então o estimador de white ou de white uber uber ele propõe substituir esse sigma i quadrado pelo ui quadrado a gente substitui esse cara e esse daqui é nosso estimador robusto a heterocentricidade tá então se a gente for uma forma matricial vai ter toda essa cara aqui horrorosa tá onde esse sigma esse ômega maiúsculo aqui chapéu vai ser uma matriz diagonal né com o ui chapéu quadrado a gente não precisa se preocupar muito com isso agora por quê? porque o computador faz pra nós a gente só precisa saber o seguinte tem heterocentricidade? sim então eu não posso confiar nos testes T, F intervalo de confiência padrão é preciso corrigir a estimação da variância e calcular estatísticas robustas né então se você substituir esse estimador de white por estimador padrão do beta você consegue fazer calcular esse teste T teste F em trabalho de confiança como de costume tá sempre é assim tá vamos ver um pouco mais na prática como isso vai funcionar tá vamos ajustar esse modelinho aqui nada de mais você vai fazer isso calculamos os betas estimados beta chapéu né e agora vem a parte chata esse comando aqui que você precisa para calcular o desvio padrão robusto o teste T robusto né e o comando chato mas você precisa lembrar e para utilizar essa função coef teste você precisa desse pacote lm teste só que essa função coef teste precisa que a gente dê para ele o estimador da variância robusto que você vai calcular utilizando esse pacote tchau alguém entrou aí é aqui assim estava falando que esse coef teste precisa que a gente coloque dê como parâmetro de entrada o a matriz de covalia mais robusta e para calcular a gente precisa desse pacote sabe isso aqui e esse hc ele vai dar para nós o estimador que a gente quer que o estimador de t-white tá então a gente coloca aí a gente está calculando a matriz de covalia dos betas de cima robusta a gente dá como parâmetro de entrada junto com o modelo que a gente tem parece com o ef-teste e ele vai dar para a gente essa tabelinha que é bem parecida com a tabela que dá o summary para nós só que o summary está dando o que? esse desvio padrão e estatística t não robustas esse aqui está dando e robusto então a gente utilizaria esses caras para dar as conclusões dos betas vejam que os valores não vão mudar que isso vai mudar a conclusão que a gente tem os betas professor na dúvida eu posso utilizar direto você cara pode pode sim você que utilizar na dúvida vai nisso aí que ele é robusto só que assim quando você utiliza uma estatística robusta no caso que acontece aquele furo da violação da violação da hipótese ele vai acertar bem no caso de que não aconteceu a violação da hipótese ele também funciona bem mas nota bem quanto você faria com o teste padrão então tem isso daí vamos comparar aqui por exemplo aqui eu coloquei o valor dos betas o beta chapéu não mudou tá o sistema de mínimos quadrados foi o mesmo o único que muda é o desvio padrão que a gente calcula normalmente esse desvio padrão que eu utilizando o sistema de white vejam que ele é bem próximo em alguns casos e os p-valores você vai calcular nesse caso o p-valor deste t e tudo mais que você obteria utilizando o summary e aqueles que você obtém utilizando essa função aqui por exemplo aqui essa mulher solteira ele ficou p-valor abaixo 0.05 mas aqui ele já ficou acima de 0.05 então tudo bem que ficou bem no limite mas as vezes utilizar se tem por exemplo heterocerraticidade e você não pegar deste padrão você pode ir para uma conclusão errada você precisaria utilizar a versão robusta de tudo para levar a boas conclusões por exemplo por que que veio tudo tão próximo aqui porque você vê que aqui não necessariamente você vê uma heterocerraticidade bem leve talvez aqui ou bem pouquinho aqui começar a ter uma dispersão maior não foi tanto assim então você ficaria na dúvida na dúvida eu vou no robusto não tenho tão claro mas você vê que em muitos casos fica igual porque não é tão marcado vamos ver outro caso eu estou pegando aqui simplesmente estou filtrando os dados esse cara aqui não lembro o que era mas por alguma razão eu filtrei a gente vai listar o modelo para esses novos dados e vamos calcular o samurai como de costume a gente rejeita gasteiro para todo mundo menos para esses dois black e white aqui a gente não não rejeita eles eu vou fazer o teste robusto tá também cheguei na mesma conclusão rejeito para todo mundo mas aqueles dois últimos também eu não rejeito eu comparo nesses casos estou chegando todo mundo olha aqui os meus valores todo mundo chegar na minha conclusão provavelmente se você fizer um gráfico para verificar heterocerticidade a gente vai ver que não tem homocerticidade ou seja tem homocerticidade então tanto faz utilizar o robusto ou não isso é que o robusto é mais chato de fazer a conta tem que ter mais comando então se você verifica e vê que se você não rejeita a hipótese de homocerticidade vai no vai no salmo de padrão mesmo faz tudo certinho como a gente sabe e segue o baile vamos supor que a gente quer testar esse cara são zero a gente tinha verificado olha aqui independente esses caras são zero a gente precisa fazer o teste T o teste F desculpa porque é conjunto a gente calculou uma delígia restrito ou uma delígia restrito simplesmente tira as variáveis black e white aqui vai tirar esse daqui vai ser o teste F clássico vai ter um valor 0.5 a gente não rejeita H0 só falaram que os dois caras são zero mas também tem uma visão robusta caso você precise se você precisa de uma visão robusta você vai não vai mais utilizar a nova vou colocar o UAL de teste e além de dar o modelo restrito e irrestrito como parâmetro de entrada você dá a matriz de covariance robusta ele vai ser o teste você vai olhar de novo ele vai ser um teste F robusto você vai olhar para o p-valor aqui e nesse caso você está chegando na mesma conclusão por que? porque eu nem aqui aqui eu não vejo heterocerticidade em lugar nenhum realmente é tudo aleatório foi por isso que fazendo a versão robusta e não robusta a gente chegou no mesmo resultado porque no fundo a gente não rejeita a hipótese de homocerticidade pelo menos graficamente temos um novo conjunto de dados esse aqui a gente faz o teste F para testar a significância das variáveis e vamos fazer o teste T desculpa para testar a significância e o teste F para testar esse teste conjunto modelo restrito modelo restrito no modelo restrito apenas tiramos AVG100 e AVG100² esses caras estão aqui no modelo restrito mas não estão mais no modelo restrito então a gente calcula veja que aqui tem uma diferença no teste padrão a gente fala a gente não rejeita H0 mas no teste robusto a gente rejeita H0 aqui já tem uma diferença importante incluo o cara quadrado não incluo vai depender se temos ou não temos homocerticidade e vamos ver se no teste no teste F clássico vamos ver se tem diferença a gente fez o teste F clássico bonitinho não rejeita H0 mas a gente fez o teste F robusto a gente rejeita H0 quer dizer estamos chegando a conclusões completamente diferentes e lembre-se que uma consequência por exemplo de ignorar esse negócio de verificar a hipótese a gente pode ter qualquer coisa olha aqui aqui nitidamente dá para ver que a dispersão a variabilidade de residuais vai mudando quando o valor ajustado do modelo aumenta então aqui claramente você consegue graficar um triângulo na sua cabeça claramente não temos homocerticidade ou seja a gente não pode confiar nem no teste T nem no teste F clássico a gente tem que confiar no robusto ou seja nesse caso aqui deveríamos olhar para o teste robusto diríamos que esse cara é significativo e deveríamos olhar para o teste F robusto e falar que a gente rejeita H0 quer dizer que esses caras são não é verdade então na presença de heterocerticidade a gente calculou o que que fez a gente calcula o estimador para mínimos quadrados eles continuam sendo estimadores não viaçados porém eles não são mais o melhor estimador a gente já visto que uma característica do estimador de mínimos quadrados quando todas as hipóteses são satisfeitas é que ele é o melhor estimador linear não viaçado na presença de heterocerticidade a gente consegue calcular ele ele vai ser no viaçado mas não é melhor que tem tem um estimador melhor embora o estimador de White ele funcione bem tanto com homosegasticidade quanto heterocerticidade tá e e na amostra pequena e se você verificar a normalidade as estatísticas T e F vão ser exatas já as 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 aproximadas né então nesse caso a gente preferiria utilizar e e o o o normal e não aqueles códigos adicionais que eu passei para vocês as 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 graficamente a gente não consegue verificar homosegasticidade né sim é eu costumo falar que tudo é semiográfico e olhômetro né mas às vezes eu não sou óleo não está tão calibrado assim não tem tanta experiência como para você saber se tem homosegasticidade ou não né e também um gráfico que não é forma formal de verificar né ajuda pra gente mas não é formal né então existem testes de hipótese pra verificar isso tá é então é sobre a presença sobre a homosegasticidade na verdade se você pegar o o quadrado do dos o secos né não deve ter nenhuma não deve existir nenhuma relação entre o quadrado do seco fica uma variável explicativa é então tem um teste que o teste de Bruce paga que ele faz o seguinte bom como a gente não tem os ferros a gente pega os recidos né a gente faz regressão dos recidos ao quadrado né pontua as variáveis explicativas né o que a gente espera que se não existe relação todos os deutas né sejam zero só quando a gente olha para o teste de ter esses caras né a gente deveria não rejeitar H zero tem um outro teste né o teste de White que além de incluir apenas as variáveis explicativas ele inclui os quadrados né e as interações né e também é a mesma coisa né você deveria encontrar que todos os deutas são zero né H zero implica que os deutas sejam todos iguais a zero ou seja homossegatividade então você quer testar todos os todos os deutas são iguais a zero teste conjunto teste F no fundo né vamos ver aqui ó ajustamos um modelo qualquer calculamos o somewhere aqui e vamos fazer o teste de Bruce Pag como que a gente faz o teste de Bruce Pag você vai colocar o modelo e vai colocar aqui nesse parâmetro estudiantis aqui true não faz mais nada coloca BP test né você precisa do pacote LM test que a gente já carregou anteriormente que já mostrou e você olha para o P valor se o P valor for melhor que 0.05 você rejeita H zero H zero é quem? homossegatricidade você está rejeitando a hipótese nula de homossegatricidade ou seja temos evidência aqui de eterosegatricidade se temos eterosegatricidade a gente tem que fazer o que? se for querer dar uma conclusão utilizar o teste T e teste GF robustos se você quer fazer o teste de White você inclui o modelo inclui manualmente todas as interações aqui todos os termos quadráticos é isso e olha para o P valor menor que 0.05 rejeita hipótese nula de homossegatricidade então temos heterossegatricidade você não precisa de fazer a regressão manualmente como está aqui a função ele faz tudo para nós então a gente nesse caso rejeitou a hipótese de homossegatricidade então a gente precisa fazer uma coisa você pode de fato fazer os testes robustos mas uma coisa que na prática tem funcionado bastante bem quando a gente tem heterossegatricidade é aplicar logaritmo estou a rejeição do mesmo modelo só que apliquei logaritmo aqui para todo mundo price log size e SQRFT apliquei log de price log de log size log de SQRFT bom fiz o teste de Bruce Pag não tem valor acima de 0.05 não rejeito a hipótese de homossegatricidade ou seja tenho homossegatricidade fiz o teste de White cheguei na mesma conclusão ou seja fazendo uma transformação dos dados eu consegui obter homossegatricidade e eu posso dar alguma conclusão e como eu sei interpretar como tem o log em ambos os lados eu consigo dar uma interpretação e tenho um modelo que agora posso fazer referência tranquilo pessoal deixa eu ver se eu entendi a homossegatricidade ela parte do princípio de que os resíduos possuem a mesma probabilidade é isso? não homossegatricidade significa que os erros tem variança constante que a variabilidade dos erros não depende do x não depende do valor de y ela é constante sempre foi isso que eu quis dizer eu falei só uma linguagem errada mas beleza foi isso e a heterossegatricidade é o oposto isso que vai dizer para alguns valores de x ou de y de um chapéu que vai ter mais variabilidade do que para outros a gente não quer isso sim então pelo que eu estou entendendo a heterossegatricidade seria ruim para ter uma heterossegatricidade no modelo isso para nosso modelo seria ruim exatamente a gente não quer se tiver a gente tem algumas opções ou faz transformações como eu fiz aqui fiz o log se não resolve o log você faz um teste robusto você vai dar conclusões mas não vai dar essas conclusões baseadas nos testes tif padrão você vai utilizar um teste tif versão robusta sim e tem outra alternativa aqui que é utilizar mínimos quadrados ponderados que eu não vou passar mas vai ser um dos temas dos seminários que é um método diferente de estimar que você consegue estimar quando temos heterossegatricidade tá tá então mas uma pergunta é talvez não seria mais fácil a gente rever o modelo do que tentar ajustar porque nesse caso pelo menos é um viés meu me parece que é mais difícil ajustar o modelo do que você tentar refazer o modelo e aí verificar mas o que você entende por ajustar o modelo ajustar o modelo pra mim é exatamente o que a gente tava fazendo aí no slide anterior a gente usar as estatísticas mais robustas ah sim isso pra mim me parece ser mais mais trabalhoso ajustar o modelo do que a gente sei lá tentar pegar outra variável pra explicar ou enfim fazer algo nesse sentido mas pode ser que você tente tudo no modelo e mesmo assim você tem alteraceticidade porque nos dados assim o modelo real tem alteraceticidade então a gente não consegue tirar porque é assim que tá beleza a gente tem que tem que dar outra opção tem que ir até o fim né pra ter certeza mas logicamente se você encontra essa alteraceticidade pode ser que tem muitos fatores você esqueceu colocou uma variável importante que na verdade teria tudo esse efeito tudo mais então pra resumir a aula de hoje os testes de heterocerteticidade tanto de Bruce Parker quanto do White eles são construídos sobre hipóteses também então aí você quer de novo o que é primeiro ovo ou a galinha porque tudo é construído sobre hipóteses e se uma das hipóteses não for verificada também estraga estraga o teste então o que é recomendável algumas vezes o que você vê como heterocerticidade ele é devido por uma má especificação no modelo então a primeira coisa que você deve fazer é ver se você esqueceu o quadrado se você esqueceu uma valor importante antes de ir para trabalhar com heterocerticidade se você incluiu tudo e esgotou todas as possibilidades a gente já vê heterocerticidade e começa a testar mas primeiro devemos testar mais especificação do modelo por exemplo no gráfico dos residuais você vê uma curva aí você fala putz eu esqueci alguma coisa vou colocar essa coisa até verificar heterocerticidade você incluiu ficou bonitinho agora sim bora testar se tem ou não homocerticidade e vamos supor que você faz tudo que nem o Anderson falou você faz tudo tenta modelar de novo incluir variáveis mesmo assim você tem heterocerticidade você tem duas opções ou faz teste robusto para teste T e teste F ou utiliza uma técnica que chama mínimos quadrados ponderados quilômetros de estimação quando você tem heterocerticidade que é diferente de mínimos quadrados ordinários esse vai ser um tema dos seminários que vocês vão dar que nós vamos soltar na quinta ou na próxima terça nos temas dos seminários e basicamente é isso na próxima aula a gente vai estudar outras coisas além de heterocerticidade heterocerticidade nenhum problema mas tem outros então vocês veem vocês modelaram acabaram não acabou aí você tem que verificar se você tiver sorte está tudo certo você senta bebe uma coca-cola come uma coxinha e relaxa se não deu certo você vai ter muito mais trabalho para fazer quer fazer um modelo incluir mais variáveis transformação de variáveis interação tudo mais se no final você estude e tem que ter essa certididade ainda se você quiser dar conclusões você vai fazer o teste robusto para conseguir dar conclusões beleza? ficou claro aí mais ou menos porque tem que verificar tudo isso ficou você vê que não é tão fácil assim esses cursos que vendem seis registros de dados em duas semanas na verdade não é assim o pessoal ensina copiar e colar código muitas vezes você vê que muito mais analisar dados é muito mais que copiar e colar código tem coisas bem mais importantes bem mais interessantes com a gente Obrigado.